Saudades de você Me livre se alguém achar Uma pessoa quando sofre Tenta nunca se envolver com mais ninguém Te preva de todas as coisas boas Que a vida de solteiro tem Me arrumando sem vontade Já chamei um Uber pra sair com alguém Rodando por toda cidade Já bateu saudade Hoje vinha de quem? Bateu saudade de você Pra quê? Agora que eu tava me livrando de você Quanto mais eu vivo Lembro nossa história Queria que a bebida deletasse a memória Bateu saudade de você Pra quê? Agora que eu tava me livrando de você Quanto mais eu bebo Lendo nossa história Queria que a bebida deletasse a memória Me arrumando sem vontade Já chamei um Uber pra sair com alguém Rodando por toda cidade Já bateu saudade Já bateu saudade Quanto mais eu bebo Lembro nossa história Queria que a bebida deletasse a memória Novo sucesso Douglas Araújo Saudades de você Obrigado Obrigado Ken